Que tal um chocotone com uma calda de Nutella, sorvete de creme, chocolate dando um banho? É essa a dica de hoje, a nossa dica de Natal pra você. Chocotone recheado com sorvete e calda de Nutella. Delícia? Vou ensinar vocês a alcar, colocar o creme. Então vocês têm aqui hoje uma dica que é um sonho de Natal. Olha como é que eu sempre faço. Eu não corto no meio aqui, eu abro a tampinha porque eu acho que o acabamento fica melhor. Então vem cá, abri a tampinha. E aí, depois disso aberto, olha aqui. Nas lojas da RM, vocês vão encontrar todos esses panetones e chocotones pro Natal, tá gente? E a gente tem que agradecer esse presente que a RM tá dando pra vocês, né? Essas 25 dicas de Natal. Abri. E agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o sorvete de creme e uma calda de Nutella. Não se preocupa, tá aqui embaixo do vídeo. A receita tá bem direitinha pra vocês. Então eu vou começar com o sorvete. Então eu coloco o sorvete e aperto um pouquinho, porque esse sorvete começa a umidificar o chocotone. E agora eu vou colocar um pouco dessa calda de Nutella. E ainda vou completar com mais sorvete. O jeito legal de guardar esse chocotone é no freezer. Por conta desse sorvete, tá gente? Então vocês deixam ele no freezer e só tiram do freezer na hora de servir. Super recheado. Olha o que eu falei. Quando você tira a tampinha, a gente vai procurando a posição correta, fica mais bonito o acabamento. Então aqui eu organizo. Olha que legal. E agora a calda de chocolate. Chocolate ao leite. Ou meu amargo. Ou amargo. De sua preferência. Eu só fiz derreter no micro-ondas de 15, 15 segundos. Sempre mexendo. Sempre mexendo. Bota 15 minutos, mexe, tira. 15 minutos, mexe, tira. Aí você vai derretendo o chocolate. Até ele ficar assim. Fluido. Certo, gente? Olha como ele fica bonito. E agora é só começar a colocar. E aí essa quantidade vai do seu gosto, tá? Se você quiser colocar no panetone todo, que nesse caso é um chocotone, eu gosto de deixar uns pedacinhos assim sem colocar, para aparecer realmente o chocotone. E aí eu fiz a mesma coisa, mesmo processo, com o chocolate branco. Então aqui eu vou cortar só a pontinha. Coloquei num saco. Um saquinho. Que eu chamo saquinho de fio, ó. E aí você vai fazer desenhinhos. Ó, eu vou fazer assim. E aí agora, com a pontinha da faca, eu posso fazer, ó, fiozinhos, fiozinhos. E aí eu venho com a faca ao contrário. Olha que lindo. E agora vamos abrir. Vamos ver como está por dentro. Momento de tensão. Olha essa situação. Mais uma dica pronta para vocês. Chocotone, recheio de Nutella, calda de chocolate, sorvete e até amanhã.